Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na Cacela Velha existe um centro de informação patrimonial e ambiental? Cacela Velha é uma aldeia localizada em frente à Ria Formosa e ao mar, de onde se pode ver uma das mais belas panorâmicas do Sotavento Algarvio. Nestas aldeias existe um centro de informação patrimonial e ambiental para o acolhimento de visitantes. Aqui, os turistas podem informar-se sobre o património cultural e ambiental de Cacela e Vila Real de Santo António. E tu, sabias da existência deste centro?